Música Bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série Eu sou o Lucas Smith e hoje é o 34º, isso, acertei Do desafio dos 50 dias das séries Que foi um desafio proposto pelo canal Não Me Leve a Série Você já conhece esse canal? Se a resposta é não Então é só clicar no link aqui no card pra você ir lá pro canal deles Que tem vários vídeos legais, inclusive as respostas Que tem nesse desafio aqui no meu canal todas as quintas Eles respondem no deles antes e depois respondem aqui E o desafio da vez é falar sobre uma série de terror Pra eu escolher uma série de terror, né, a minha preferida talvez Ou a que eu gostei, ou uma que eu assisti Ou alguma coisa que eu tenho pra comentar E essa escolha pra mim foi muito fácil, né Porque eu não assisti tanto a série de terror assim Visto que eu sou cagão pra caramba pra assistir séries de terror Então ficou fácil essa escolha A minha escolha pra esse desafio vai ser American Horror Story, velho American Horror Story, pra quem não sabe, é uma série antológica Você sabe o que é antologia? Se não souber, eu vou deixar um link aqui no card Pra eu te explicar o que é uma série antológica E qual a diferença de uma série antológica Pra uma série e um seriado O que eles têm aí de semelhança e de diferença Nesses tipos de série que a gente pode assistir Só que no caso de American Horror Story Ela não é necessariamente uma série de terror, né É uma série de horror American Horror Story Agora qual que é a diferença? Não me pergunta que eu não sei Se alguém souber Deixa aqui nos comentários Porque o horror é meio pra te deixar perturbado Com certo medo O terror é pra te deixar com medo Ah, mas o terror dá susto Então não é terror, é suspense Então assim, eu não sei qual que é a diferença de terror pra horror Porque o horror é o negócio mais feio, assim O negócio que vai te deixar mais horrorizado Ah, não sei, gente, eu não sei Pra mim tudo é terror Tudo me deixa com medo Tudo me deixa cagando Me dá pesadelo E me deixa com medo de andar na minha casa sozinha À noite no escuro Então pra mim é tudo igual Mas por que eu tô escolhendo American Horror Story? Porque, como eu disse, eu não assisti tantas séries de terror assim Porque eu sou cagão Então eu assisti American Horror Story Eu assisti o primeiro episódio Também assisti o primeiro episódio de Scream E assisti a primeira temporada de Penny Dreadful Foi as únicas três séries de terror que eu já assisti na minha vida E provavelmente vai ser as únicas que eu vou realmente assistir, né Não sei Mas eu escolhi American Horror Story por quê? Penny Dreadful Eu assisti a primeira temporada inteira E eu não fiquei com medo, cara Teve uma cena, assim Até fiz um vídeo Com todas as minhas reações da temporada inteira Que lógico que eu cortei Só pras partes de reações Que teve alguma coisa a ser olhada, né O vídeo deu uns 15 minutos, eu acho 10, não sei Mas eu fiz um vídeo com as minhas reações Vou deixar aqui no card também pra você ver Só que eu não fiquei com tanto medo Então é por isso que eu não tô escolhendo Penny Dreadful Scream Eu assisti o primeiro episódio também Fiz um vídeo, vou deixar aqui no card também E eu assisti o primeiro episódio Eu achei muito louco Eu achei sensacional, de verdade Mas ainda não fiquei com medo no primeiro episódio Então, apesar de eu ter gostado bastante Mesmo sendo uma série de terror Eu não fiquei com medo Então, por isso que eu não escolhi essa American Horror Story, cara Eu assisti um episódio Eu quase cago nas calças Não teve nada demais Mas eu quase cago nas calças Porque tem uma mansão assombrada Tem espíritos de criança Que dá mais medo do que espírito de adulto E tem uma menininha que ela tem síndrome de Down Nada contra Inclusive, essa semana foi o dia das pessoas Que tem condição da síndrome de Down E, mano, um beijo pra todos vocês Não sei se tem alguém com síndrome de Down Que me assiste Mas vocês são um amor em pessoa Só que a menininha dessa série em específico Ela dá medo, cara Porque ela fica olhando pras outras E você fica Você vai morrer E a pessoa morre E dá medo isso Então eu fiquei com medo dessa menininha Cara, eu fiquei com medo dela Fiquei com medo dos espíritos das crianças Da mansão mal-assombrada Das pessoas que estão morrendo o tempo todo Então eu fiquei com medo Assim, foi só um episódio E a parte que eu mais tenho medo Do gênero de terror É espírito, velho Porque monstros Normalmente Aquilo que sangra Pode morrer Já dizia o Batman Então os monstros Normalmente eles sangram Então eles têm alguma forma De serem mortos Mas se aparecer um espírito Na minha frente Eu vou fazer o quê? Não tem como atirar nada nele Não tem como jogar Não tem como sair correndo Porque o espírito só me aparece ali Tipo Jason Então não tem muito o que fazer, sabe? Então assim Eu tenho um cagaço de espírito E mesmo que eu não veja espíritos Se eu ver um canto escuro E eu estiver pensando em algum espírito Ou alguma série de terror Que apareceu um espírito Eu vou ver a bosta do espírito Naquele canto Eu vou ver vultos Porque minha mente gosta De imaginar coisa Pra me deixar com medo Então Eu particularmente corro Desse tipo de coisa De terror aí, né? No caso Desses negócios de espírito Enquanto o avião passa Ah, sensacional Então por isso Eu estou escolhendo American Horror Story E eu juro que eu tenho Mó vontade de enfrentar Meu medo, sabe? De continuar assistindo essa série Porque foi a que mais me deixou com medo Foi a que cumpriu O seu papel de série de terror Das três que eu assisti Então eu fiquei com muita vontade De continuar assistindo Mas eu não tenho coragem Eu queria muito ter Um dia eu vou chamar um monte de gente Pra vir pra casa Pra assistir comigo E vou deixar tudo claro Vai ser uma hora da tarde No dia de sol Vou deixar um pagode Tocando no celular do meu lado Aqui pra, né? Eu me distrair Ou uns bebezinhos fofos Pra dar uma olhadinha De vez em quando E assim quem sabe Eu consiga assistir American Horror Story Mas é por isso Que essa é a minha escolha E eu tô ligado Que tem umas temporadas Que devem ser bem mais sinistra Que a primeira Aliás Eu acho que não é de espírito Mais que eu tenho medo não Eu acho que é o segundo lugar O primeiro Eu acho que é Coisa de hospital psiquiátrico Com esses bagulhos assim Sabe É hospício Mano Ai caralho Precisa nem ter ninguém morto lá Mas só esse O jeito que eles retratam Lógico Eu acho que um hospício Não deve ser exatamente assim Mas pode ser que seja também Mas dá medo Do jeito que eles retratam Assim O pessoal que fica lá dentro E tal É meio sinistro Então dá muito medo E eu sei que tem uma temporada Que fala disso, né? Não sei qual Eu acho que é a terceira Ou a quarta Não sei Então, né? Eu acho que é melhor Eu passar longe dessa série Deixar quieto E por isso que essa É a minha escolha E agora eu peço pra vocês E escolher a sua série Qual que é a série de terror Mais foda que você já assistiu Que você cagou nas calças Tipo Que você teve pesadelo Ficou sem dormir por uma semana Deixa aqui nos comentários Ou se você não tem tanto medo Quanto eu de série de terror A que você mais gostou E acho mais legal Comenta aqui também pra eu saber E se você ainda não é inscrito No canal Não perde mais tempo Vem fazer parte A gente acabou de passar De 10 mil inscritos O canal tá ficando cada vez mais foda Então vem se inscrever Clica nessa bolinha aqui embaixo E vem se tornar um apoiador Também do canal A partir de um real por mês E aí você pode participar De alguns sorteios Pode ganhar camiseta Caneca Um monte de prêmios Recompensas E participar do grupo Do WhatsApp É só clicar nesse quadradinho Mais em cima E continua aqui no canal Pra me assistir Outros vídeos que tem aqui Aqui em cima tem a playlist Com os outros desafios Que eu lanço aqui Toda quinta-feira E me segue nas redes sociais Também aqui embaixo Obrigado por ter assistido Esse vídeo até aqui Até a próxima Cuidado com os espíritos E valeu